Também perigoso é esse aniversário do CRB. O CRB vai ter a obrigação de ganhar, jogar em casa, junto ao torcedor, e a equipe do Sampaio vem na zona de rebaixamento. É aí onde está o perigo também, não é? Ou seja, a obrigação de vencer transforma a partida um pouco mais complicada. Mas o CRB sabe que vai tentar aproveitar ao máximo de tempo possível esta semana para trabalhar, se organizar, para se aproximar de vez, não é? De uma situação melhor na competição e se afastar da zona de rebaixamento. Segunda-feira, dia de Nossa Senhora dos Prazeres, feriadão, e com um sol desse, só pé de praia, né? Bom, não aqui no Ninho do Galo, aqui foi trabalho, nos dois horários. Eu cheguei tem pouco tempo, eu nem sabia que tinha feriado aqui na cidade, mas nessa fase não tem essa de feriado, não tem nada, tem que ser trabalho, trabalho, trabalho para a gente conquistar os pontos e sair dessa parte da tabela. Doriva começou a desenhar a equipe que entra em campo nesta sexta contra o Sampaio Correia. O Galo, mesmo com a derrota para o Atlético Goianiense, permaneceu na 15ª posição, mas está empatado com o Paysandu e também com o Brasil de Pelotas e o São Bento, esses dois na zona de rebaixamento, com 25 pontos. Em casa, na sexta, o CRB precisa vencer. E para isso, foco e trabalho foram as palavras mais faladas no Ninho do Galo essa semana. Nosso principal foco tem que ser dentro de casa, nesse segundo turno, voltar a vencer e principalmente fazer disso um hábito. Apegado à fé, os jogadores acreditam que o trabalho que está sendo feito no Ninho do Galo será bem recompensado. Eu tenho certeza que a gente vai continuar a fazer o nosso trabalho, a nossa fase vai mudar de uma vez por todas. Acredito que a gente ainda vai fazer uma grande sequência de vitórias nesse campeonato. O CRB entra em campo contra o vice-lanterna. O Galo tem que pontuar para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e almejar coisa maior na Série B. Na entrada do Ninho do Galo, o Cristo e Nossa Senhora são representações que mostram que, se depender da fé, o CRB vai tirar essa fase ruim de letra. Qualquer força extra é bem-vinda. Independente disso, a gente tem que ter foco no trabalho e vir dentro de si a força de vontade para a gente dar o nosso melhor, o nosso máximo para conquistar as coisas.